... Mãe, põe bater, põe escuta e aguanta, nem pra oção Nem vou com o Wille, pode, na escuta, não sei, pode Mãe, 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 tu ești cunha, toatã lumea o sãn. Inclui cu mâinile toate, Cine-ai spus de nã se poate. Eu mãe rog, Dom'le, a ti, Tine-o, mãe, pãr-te-nubire. Cã mãe, mãe, tu-i pus, não ai, eu-s, mamã-te-nacu. Eu mãe, 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 ti, Tine-o, mãe, pãr-te-nubire. Cã eu, cãe, mãe, tu e, tu, Sã-mi-e, tu te sã. E o mãe, 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 ward. Cã Eu am vin m-am Mãe, mã, pob.. Tãi, tãi. Amém. 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 Amém.